E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucicatênio. E hoje, como prometido, você vai assistir uma gameplay contra players. Uma gameplay que ficou muito massa, uma gameplay de Jinx, dos suítes, que é o ranking 1 do Wide Rift no servidor BR. Pelo menos até o dia dessa gameplay, ele era o top rank aí do nosso servidor. Então já deixa o seu likezinho, se inscreva no canal e compartilha pra todo mundo essa gameplay que tá insana. É isso aí. O jungle começou aqui, eu acho. Isso foi dar lixo. Puxa o mid mesmo pra dar dano no começo. Ficou base. Por isso bem que o jungle tá aqui pro top, velho. Ai foda-se. Ele queria mesmo lanchar, mas não podia ter resetado. Oi. Tu vem, tu tá parado aqui. Voltou Ah, aqui também chegou, mano Isso, chamado spam Tá Não, pode sair, pô Eu tenho flash, tenho Curar, eu não morro Pegar só o vídeo do vídeo Puxar alguém Hum, esse roaming foi muito bom, mano Fiquei com o mesmo gol de DMF agora Ó, o Mastery tá aqui Não Se ela acertar Algum alvo com a primeira skill Pula pra alguém atrás, já Como assim Não, puxa Tira o ar só Sim Eu tô com vantagem de farm, mano Sim Timão, hein Vamos com a Camille Só puxar essa wave e fazer isso Essa era a wave Tu puxar essa wave Eu não sei se eu não estou com a camille Cuidado, ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Enquanto o MF não está te batendo, eu não estou batendo Eu não sei se eu não estou com a camille Eu não sei se eu não estou com a camille Boa, mano Eu só não posso morrer aqui, vocês estão tudo Eu não sei se eu não estou com a camille Eu não sei se eu não estou com a camille Eles vão querer me daivar Eu vou só givar e vou puxar a mit Não vou não Eu não sei se eu não estou com a camille Eu não sei se eu não estou com a camille Acerta um pouco que o Yo tem, mano. Você sai, Julinho? Calma. Sai, sai fora. Joguei mal aqui. Nossa. Sai, eu pego essa wave aqui. Eu fechei Runa, eu vou ficar MIDI agora. Nice. Vamos puxar. T2 por T1. É, mas não tem wave. Eu não vou chegar. Ah, eu não vou chegar. Ah, gente. Bate o que der e vaza. Nice. Ótimo, ótimo, ótimo. Eu sou top gold, não. Caralho, é o gold de nós, mano. Ótimo,имо. Ótimo, finely. Ótimo. 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 Obrigado. Olha só, alguém conseguiu entrar na MF, cara. Sim, e os caras, tipo, ninguém tá protegendo ela, tá todo mundo vindo só ful puto. Ó, pega esse cara agora. Já era. Mano, eu acho que se a gente, tipo, a gente for na MF, a gente ganha. Eu e você, tá ligado? Só que eu tenho que fazer um papel de assassino, ficar na folga até começar e... Ah, eu fui nela, fui nela. Nice, mano. Aqui, atrás, 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 atrás. Eu tenho corta cura pra ele, ele não vai curar. Nice, porra. Tá maluco. Muito tempo. E pior que... Pior que nem foi sugestão minha, mano. Foi o Kurabi que falou no chat. E eu falei que o chat ia me atrapalhar na ranked. Eu vou pegar o Red, resetar, comprar CDR. A gente precisava usar aquele drag, hein, mano. Tem muita coisa pra jogar. No知, é o que ficou. E o Zed que tava lá. Que tomou o pick-off primeiro. Aí a gente vai ter dixx. Ah, tá maluco. Pode chocar qualquer um, mano. Zed é um como. Entregador de paçoca. Nice. Vou cortar. Então é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay. Gameplay de virada. Eu achei que eles iam perder, mas no final foi uma virada muito bonita. E conseguiram matar a Miss Fortune, que estava desequilibrando para o time adversário. Deu bom e eles conseguiram fazer o GG aí no finalzinho. É isso aí. Espero que tenham gostado. Já deixe seu likezinho, se inscreva no canal e compartilhe com todo mundo. E já comente aqui embaixo o que você quer ver nos próximos vídeos aí de White Rift LoL Mobile. É isso aí. Fica com Deus. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.